Galera, hoje os dragões vão zerar o Minecraft pra gente, entendeu? Eu já fiz a primeira parte, porém agora a gente vai tentar jogar o Minecraft Porém, os dragões vão estar ajudando a gente, fechou? Bora lá! Vamos lá então, galera, começar isso daí Já quero avisar que temos aqui dois tipos de dragões Primeiro temos o dragão de fogo, que é isso aqui, boladão E do outro lado temos o dragão de gelo, que vai ajudar a gente Olha isso aqui, Alexei! Já ganhei aqui, ó, nossa, já ganhei muito item, mano Já ganhei aqui cenoura, já ganhei potinho de gistrê e já ganhei lápis lazul Já ganhei maçã dourada Ganhei cinco maçã do capiroto, Alexei Não, não vai ter graça isso daqui Já vamos começar aí, Turudu Pelo que eu vi, pra gente fazer eles seguirem a gente A gente precisa ter cenoura Já tem aqui um tanto, toma aqui então pra você Então, ó, você vai pegar dois e eu vou pegar dois, é meio que isso? Na verdade, eu vou fazer aqui todos me seguirem só pra segurar Deixa eu pegar aqui, eu não peguei, não É melhor, é melhor, beleza, beleza Depois você morre aí, ó, perde tudo, aí estraga Já pegou aí, conseguiu notar todos aí, tranquilo? Pronto, e agora falta só esse daqui, fechou Agora os quatro dragões vão meio que seguir a gente Se eu não tiver errado, gente, um vai dar esses efeitos pra gente Olha, dá sorte, dá speed, dá força, dá absorção Dá tudo, os efeitos bons E esse outro daqui, eles vão ser os capangas E tem um aqui que dá item, só que eu não sei qual que é que dá item pra gente, Dudu O segundo fogo que me deu item, Alexei O segundo fogo que me deu item, Alexei Olha isso aqui, Alexei A gente deu medo de catamento já Caramba, vai ter graça aqui não, velho Eu queria testar aqui, Dudu, colocar esses guardinhas pra brigar Olha, tem uma vaca, vamos testar com ela Eu vou dar um tapinha pra ver É, tenta dar um tapa, mas eu não sei se eles atacam móveis ou x, Alexei Normais, quer dizer Bom, eu dei um tapa Olha lá, aquele ali é os guardas, tá vendo? Aqueles são os guardas, galera Só que eles não estão tão fortes assim Mas vai lá, guarda Deixa ele pegar a gente Porque eles são bebezinhos, né, Alexei? Nesse ponto também Eu acho que se eles fossem grandões assim, eles conseguiam matar mais rápido Mais rápido Olha lá, nossos guardas, galera Eles conseguem meio que matar os bichos que a gente bate, filho Eles protegem a gente É, literalmente isso Bom, bom demais, bom demais Vamos começar aí, Dudu, vamos jogar o Minecraft no final Vamos pegar umas madeirinhas, pegar os itens E aproveitar que a gente já tem aqui, então, a nossa mesa de encantamento Guarda ela pra gente encantar depois Ah, eu coloquei ali no meio da vila ali, Alexei Não tem problema, a gente volta pra pegar depois Vamos só fazer uma armadura aqui antes Porque ajuda muito ter armadura aqui no jogo, né? Será que eles dão diamante? Não sei, é bom a gente ficar perto deles, né? Dele, no caso, o que dá item pra gente Eu só não sei qual que é aqui, mas... Também não, só que um dá item Ah, ganhei flecha Ganhei flecha, boa Boa, dá metade pra mim aqui Toma aqui, ó Trinta e dois flecha Toma aí, ó Pra você, dezesseis Pronto Fechou, fechou Vamos lá, então Ó, eu quero tentar conseguir pegar diamante Eu sei que um deles aqui vai dar diamante pra gente Ele já deu o telapis lazuli Diamante não vai ser um problema É, se deu o telapis lazuli Deu o XP Porque algum vai dar diamante Ganhei mais quatro capirotos Eu ganhei alguma coisa aqui, Dudu Pera aí, deixa eu ver o que eu ganhei aí Mano, eu ganhei isso Eu ganhei aqui Armadura de dragão A scale deles Quando a gente mata o dragão Eles dropam os scales Eu ganhei trinta e duas Dá pra fazer uma armadura completa de dragão Fazer uma pra você, então Depois eu faço uma pra mim Caramba Mano, eles me deram uma armadura de dragão A armadura de dragão Ela é até mais forte que a de diamante Diamante, né Olha isso Que louco Ah, mas eles são dragões, né Provavelmente eles iam dar algo assim Pera aí, que eu acho que dá pra fazer uma... Ah, não, a espada é diferente Ó, peguei uma enderpeel Um pack de enderpeel aqui Pegou enderpeel Eu vou fazer aqui uma calça pra você, então De dragão Toma aqui, ó Tá, calma Deixa eu só dar uma olhada aqui Ah, é, tem um ferreiro Vê se tem alguma coisa aí dentro Tem maçã, ouro E isso aqui, ó Toma aqui, toma Por enquanto eu vou colocar isso aqui Valeu, valeu Olha aqui Já tá muito bem Tamo bem pra caramba, gente Eu queria tratar de conseguir, Dudu É... Algo minério diferente Porque a gente conseguiu lápis lazuli Só que ele é pra encantar Falando nisso Vamos encantar as armaduras Eu esqueci de encantar Verdade, encanta a sua já, Alex Vou colocar aqui a protection Vou colocar a protection Protection E por último a protection Você tem potinho XP? Não tenho Não ganhei, não Eu tinha, eu gastei na gente, né Não, você gastei em você, né, Alex Ai, eu esqueci de titar Eu gastei tudo comigo É Beleza, então Vamos lá, galera Cadê os dragões? Estão me seguindo ainda? Continua Eles estão me seguindo Estão atrás de você, hein, Alex Vou ver se eu chego perto Pra ver se eu pego alguma coisa Aqui eu peguei Dragon Scale Pegou Scale? Faz aí pra você a armadura completa Toma aqui mais uma Scale Já encanta Dudu, agora que a gente já conseguiu, então Pegar É... Alguns itens bons Vamos continuar andando pelo mapa Porque eu quero tentar encontrar um dragão Pra gente brigar com os nossos dragões, né Fazer uma batalha de dragão contra dragão Eu só preciso conseguir fazer uma espada Que eu não tenho ainda Você tem espada? É, deixa eu te fazer uma pergunta Tem como fazer uma espada com esse dragão Scale? Não com Scale, mas É por isso que eu quero encontrar outro dragão Pra gente fazer uma espada de dragão Entendeu? Hum... Então a gente precisa matar um dragão Pra gente fazer uma espada de dragão Exato Eu só vou precisar antes aqui, Dudu Pegar e vou fazer o seguinte, ó Eu vou fazer aqui alguns vidrinhos Pra gente fazer os potinhos Pra pegar o sangue Porque a espada se faz com sangue E outra A gente vai ter que ir pro Nery também, viu? Pra conseguir matar aqueles Winter Skeletor, sabe? Verdade, hein? Ah, aqui, ó Peguei o potinho de espé Verdade, Winter Skeletor É muito importante, né? Porque a gente consegue o osso O osso negro Que dá pra fazer a espada E o bom, Dudu É que a gente tá com sorte Entendeu? É, lucky, né? Bad luck não Quer dizer, lucky, né? A sorte, ela pode ajudar a gente A dropar itens melhores Então vamos fazer aqui o seguinte, ó Eu vou fazer uma fornalha E eu vou levar aqui os potinhos pra gente Porque se a gente encontrar um dragão A gente já pega e arrebenta ele Porque a gente tem força, não tem? Aham Olha que vocês têm lápis lazuli pra me dar aí? Toma aqui a metade A gente tem força e tem... Vai e resiste E assim os dragões não conseguem dar dano na gente Verdade Tem esse ponto ainda aqui, tá? Já tô encantando uma armadura aqui, rapaz O negócio tá bom, ó Vou fazer aqui, tá? Uma fornalhinha pra gente E vamos pensar Ah, pensando a gente consegue zerar mais rápido Agora eu coloco aqui você Seria bom um carvão Você tem carvão, Dudu? Carvão eu... Eu tenho, eu tenho, eu tenho Se a verdade eu tinha... Aqui, ó Vou pegar Aonde? Ah, você quer que eu pegue aonde? Coloca aonde? Ou pega madeira também Que é mais fácil Não, mas eu tenho carvão, Alexi Coloca aqui na fornalha que dá uma praça aqui, ó Ah, verdade Deixa eu colocar Opa, dropou algum item Escutou eu dropando algum item Dropou alguma coisa pra mim, Alexi Viu que dropou você aí? Ah, um pack de dynamos Duplo um pack pra ele assim de graça Caramba Mas nem vai precisar Só pra espada mesmo Faz uma espadinha pra mim pra você aí Vou fazer duas espadas A gente encanta e já fica forte Nossa, tá fazendo... A gente já vai atrás Eu tô fazendo espada de carvão aqui, Alexi Ah, não é, ó Ah, não é, ó Funciona Eu me falo de carvão Estamos aqui pra você, ó Já fiz a tua aqui Só vem pegar Peraí, eu vou pegar um pouco mais de madeira Pra assar os esquemas lá Aí, Sharpenes Vou encantar a sua aqui já também Que aí é mais tranquilo Tá, os quatro estão me seguindo aqui Até o guardinha está me seguindo Continua me seguindo Vambora, dragões Vambora Dudu Termina de fazer as espadas Porque a gente vai tentar agora Encontrar um dragão pelo mapa Toma, toma pra você Dropa aqui no meu pé Veio mais um pack de diamante Boa, dá esse pack pra mim então Será que você já tem um pack? Toma aqui, ó Toma esse cintinho pra você Fechou Tô aqui com os potinhos Vambora Eu acho que com isso aqui Dá pra gente ir embora já Só vou fazer com uma picareta Pra levar essa mesa de encantamento Pra gente não... Ah, eu peguei olho... Eu peguei olho doente também, hein Por que tá indo só pra você e não pra mim? Ah, Alexi Eu acho que eu tenho sorte, né? Ou você tá ficando perto do dragão E eu não É verdade É porque o que acontece Segue, então você não... Porque, ó Quando eu faço assim, ó Vem de longe Aí eu volto Às vezes eu pego Entendeu? Ah lá, eu dropou com uma coisa Viu? Aham Dropou o que agora? Veio o Lápis Lazuli Lápis Lazuli Aí, então, tipo É porque eu vou de longe Aí tem um tempinho Aí eu volto e pego Mas é porque eles estão te seguindo, entendeu? É por isso que não deve estar funcionando Então eles vão dar mais Mais de pra você E não pra mim, né? Sim, sim Aqui, ó Vamos ver pra onde tá dando Pra cá, Alexi Ó, o portal tá pra cá, hein Cadê? Aonde? Aqui, ó Vem me seguindo aqui, ó Não, não, eu quero encontrar um dragão Não quero pôr nele, não Daí a gente vai direto Quero encontrar um dragão Pra gente matar um dragão Com os dragões Um dragão? É Então vamos, então vamos, então, rapaz Vem cá perto de mim Se a gente encontrar um dragão Fim, já era A gente consegue matar E pegar o sangue dele Pra fazer uma espada de fogo Que é muito forte Com certeza deve ter um aqui do lado, hein, Alexi Vem cá, ó Deixa eles me seguindo aqui Eu achei um negócio lá em cima Pegando fogo, hein Não, aquilo lá não é não Opa, me deram o item Me deram o x-p, Dudu O x-p, boa, boa, Alexi Agora como você Já precisa não estar perto Ela vai dar o item só pra mim É, isso é bom Deve ser isso também Que eu fico perto aí Eu pego o item E você não Então tá Agora que a gente já tem A nossa armadura completa, gente Tamo muito bem de equipamento Tamo muito bem de item Eu queria encontrar Onde realmente tá um dragão Porque a ideia É a gente fazer uma batalha Com os dragões mesmo Porque direto A gente vai no Nether E a gente tá cansado de sujar Pelo amor de Deus Então eu quero fazer Uma batalha um pouco mais diferente E como, Edu A gente tem os efeitos Que os dragões Estão dando pra gente A gente consegue matar O dragão de boa Porque, ó A gente tem aqui Um fire resistance, né E aí o dragão Não consegue matar a gente Verdade Eu tô procurando aqui, Alexi Algum spawn de dragão Algum nin Alguma coisa aqui Eu tô vendo Que tá de diferente Opa, ganhei aqui Maçã dourada Ganhei maçãzinha dourada De graça Muito bom Tô gostando desse negócio aqui Oi, impressão Humil Ou tá difícil De aparecer um dragão aqui, Dudu Não, tá impossível, Alexi Eu não tô achando Por nada Se eu te falar que eu não encontrei Nenhum ninho até agora Você acredita? Eu encontrei outra vila Mas eu não encontrei um dragão Eu não encontrei nenhum ninho, gente Nenhum ninho de dragão Vem, me sigam, meus bebês Me sigam, meus filhotes Vamos fazer assim Vamos procurar aqui E quando a gente achar aqui A gente vai matar ele, Alexi Peraí, deixa eu voltar A ver, meu bebê Vim pra cá Que ele tá ali na água ainda Aí, vambora, meus guardas Caramba Alexi, achei Peraí, você achou Mas você achou o ninho dele? Achei um dragão Sem o ninho Tem que ver onde tá o ninho E o ninho que é importante Ele tá perto de você? Aham, tá no meu lado Eu tô em cima dele, Alexi Corre, corre Calma, vou dar Não morre, não morre Não morre Come uma açaí Tudo me dá TP Bucha pra você Se você conseguir Cheguei, nossa senhora Que isso? Vai, vai Peraí, cadê meus dragões? Eles vieram com você? Não vieram Será que eles ficaram lá? Não, cadê eles? Eu quero que eles vim comigo Véi, eles devem estar vindo, Alexi Aqui, vieram, vieram, vieram Boa Foi, Dudu Agora a gente vai ter que matar Esse dragãozinho aí Vambora, vambora, galera Vambora, Alexi Vamo matar um dragão Mano, esse aqui dá uma nostalgia Das uma série de dragões Vambora, Alexi Atravilando Eu peguei duas capirotas Pra você ter ideia Vambora, Dudu Forra Eu tô atacando ele também Vai Vai, Dudu Vai, Alexi Pega ele Toca ele Mas dá pra gente fazer Uma espada de gelo com a dele Não de fogo Será que ele tem muita vida aí, né? Eu acho que tem Nossa, tem que falar Peraí o dragão de efeito Se ele não tá aqui Aí a gente não tem força com ele Será verdade? Cadê ele? Ele sumiu daqui Nossa, ele pegou Dudu Deixa eu aproveitar Que ia pegar ele agora Olha isso aí Aproveita, aproveita Eu vou procurar esse dragão Calma, por um segundo Vambora Ele tá me focando Relaxa, eu vou continuar Vem você correndo Ah, beleza Eu vou ver se eles estão de perto Matou Matou Conseguimos Mano, os meus dragões Não me seguiram, Dudu Eles não me seguiram Verdade, Alexi Por que será que eles não me seguiram? Seguiu só um Os outros Eles sumiram daqui Mas tudo bem Agora que a gente conseguiu matar Um dragão de gelo Eu vou tirar aqui o sanguinho dele Pra nós e Dudu A gente tem dois sanguinhos aqui, ó Dá pra fazer as espadas E agora Tira esses camas aqui Pra gente fazer um osso aqui Com esse esquema aqui Foi Boa Muito bom Agora, na teoria Pra gente fazer uma espada de fogo A gente teria que ir lá pro Nether E conseguir matar os esterosqueletons Sem a gente conseguir fazer um portal, Dudu A gente tá feito Só que Olha, Alexi Tem uma estrutura aqui do lado Você viu Do que que é? E tem outro dragão de fogo Perto da gente aqui, viu? Tem mesmo? Não, eu vou correr Não, isso aqui Eu vou correr Não quero brigar com ele mais, não Esse é o de fogo Eu vou passar Aí você tem que arrumar uma forma de punida Agora, Dudu Verdade, a gente precisa usar um portal Algo do tipo, hein, Alexi Ó, aqui não dá pra... Mentira Aqui é o dragão de fogo Aqui tá aberto, Dudu Nesse lugar você costuma ter muito Muito item Jura? Jura, só que a gente tem que entrar Sem tomar lá Eu passo uma picareta aqui agora Mas não dá pra quebrar Tem que ter uma chave Com a desse negócio aqui Mas por baixo não tem como quebrar? Só com o enderpeel Não tem como quebrar Não pode quebrar aqueles blocos Eu tenho o enderpeel Então taca lá, então Vamos entrar nesse negócio aí Olha, eu ganhei um arco O arco do dragão Ganhei um arco Ganhei um arco Ganhei um arco Venha, Alexi Entra aí, vou te puxar, hein Me dá uma defiou aí Beleza Vamos ver quem dica aqui Olha esse dragon Vamos quebrar esse esquema aqui Mano, que sorte, galera A gente conseguiu encontrar Logo esse esquema aqui Quem conhece, comenta aí Isso aqui é muito bom Tem muito item em mão Aqui dentro Você não tá ligado Boa, boa Então a gente tá bem aqui, então, Alexi Só que aparece mob também Então toma cuidado Vamos ter que ter cuidado Mas eu tô tranquilo aqui Agora você, cuidado, Alexi Não morre não Tocasse no baú, filho Tocasse no seu baú Fiz uma tocha Ô, Dudu Eu te comecei pra fora Vai lá pra fora Vou Aí depois você me puxa Porque tem muito bicho aqui Nossa, me puxa, me puxa Me puxa, me puxa, me puxa Nossa, não dá, gente É muito bicho Pelo amor de Deus Tudo bem, então Conseguimos uma das coisas Que a gente queria E agora eu vou me matar Aquele dedo E voltar aqui pro spawn Boa Meus dragões estão tudo aqui Deu certo Conseguimos então Uma das partes mais importantes Que era a gente pegar O gelo, né O sangue de gelo do dragão Agora a gente precisa ir Pro nether, Dudu Mano, eu tô com 4 packs de diamantes Do meu baú 4 packs Tudo que o dragão me deu Você tem obsidian, Olava? Aí pra gente fazer as coisas O dragão, você acabou de falar de obsidian Ele acabou de me dar obsidian Boa, vamos fazer então um portalzinho Eu tenho um silver aqui Eu não tenho um iron Mas eu tenho um silver É, vai atrás do cascário Enquanto isso eu vou fazer no portal aqui, ó Beleza Eu só quero testar o negócio Eu quero ir lá pro nether Porque eu quero ver se a gente vai ter a sorte De encontrar a fortaleza Se a gente encontrar Dá pra conseguir matar Aquele inter-esqueleto E como a gente vai estar com o luck, Dudu Que é a sorte Tente a gente tropar mais, né Verdade, gente Esse ponto, hein Interbona A gente faz a nossa espada de gelo, mano Que vai ser muito louco Assim vai estar completo Nem vai precisar ir lá pro nether Matar o ender dragon Nem vai precisar Eu tô tentando pegar uma flint aqui pra gente Calma aí Os dragões não estão te seguindo Eu acho que eu vou ter que Dar cenoura pra eles de novo É, vai ter que pagar pra eles de novo, Alex Só tem uma e seguindo Eu acho que eles morreram, na verdade Lá, na briga com o dragão Toma aí pra você Mais cenoura, se precisar Boa, peguei aqui a flint Toma aqui pra você Faz a isqueira Que eu vou falar pros dragões me seguirem de novo Eu tenho cenoura aqui Então tá bem tranquilo Pra eles me seguirem Aqui Cenourinha pra você Foi Pronto Conseguiu ir de novo Você fez o portal já? Aqui, ó Já fiz o portal já E atrás de você E pronto Fechou Pode ativar Que a gente vai entrar nesse negócio agora Tudo, pode ativar aí Acabei de fazer o flint Boa, boa Vou ativar, hein Será que eles vão, Alex Eles tão me seguindo, mano É isso que importa Eles tão me seguindo Vamos, vamos Vai Pode ativar você primeiro Vai lá Tá, eu vou primeiro Depois você vai então, hein Será que eles me seguem? Vem, entra pra cá Aí, boa Vou deixar eles ir Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ver se eles vão Eles tão no portal Se eles for, perfeito, mano Eu acho que eles vão ter que me seguir, na real Vai, eu vou entrar aqui Tomara Que os meus dragões me sigam Se eles me seguirem aqui Vai ser perfeito, gente Assim a gente vai conseguir o Aluc Ah, eles não me seguem, Dudu É, eles não me seguem, Alex Eles não me seguem E a gente saiu da fortaleza? Não, não saiu É, não tem, não Não tem a fortaleza Não, a gente não deu sorte Tudo bem, tudo bem, então Eu queria muito fazer aquela espada de gelo, né Que vocês estão ligados que é muito forte Com ela, mano Aí a gente congelado, Dudu A gente consegue dar o quê? Três de dano Que é muito absurdo É muito absurdo Vamos voltar aqui pro mundo agora, então Então pelo menos conseguimos Derrotar um dragão Usando os nossos dragões do Minecraft Olha só a quantidade de item Que eu tenho Só em pouco tempo, mano Os dragões ajudam a gente demais Olha isso Fora que os guardinhas também Olha lá Consegui mais item Olha o que eu peguei, Alex Então, ó Peguei Vou dropar todos os índices Que eu peguei com esses dragões Aqui Mano, não Peguei isso aqui Dudu, teve um Acabou de me dropar isso aqui, ó Que é um arco de dragão É um arco de osso, na verdade Peguei isso aqui Olha isso Olha o tanto de item Tras de você, Alex Que eu peguei Mano, olha isso, gente Em 16 minutos A gente conseguiu esse tanto de item Então deixa aí ideias Pro que você E pro Dudu aí Do que a gente pode estar fazendo aqui Qual criatura pode ajudar a gente Pra zerar o Minecraft Porque assim fica fácil Vocês viram A gente conseguiu item Sem guarda Fora também que a gente tinha Todos os efeitos bons do Minecraft Ficou muito fácil Então deixa o like A gente se inscreve no canal E também comentar muito Que é importante pro que você Fechou? Fui!